Bom, pessoal, como é que será janeiro? O que vai acontecer nesse ano de 2017, nesse mês de janeiro? É o início de um ano 1. Nós estamos no ano 1, tudo novo. Você vai ficar doido pra trocar o estofado da casa, pra comprar outra casa, pra trocar de marido, trocar de namorado, tudo novo. Trocar de emprego, você vai ficar doida, doida, doida. Ano 1 e mês 1, renovação, tudo novo. Joga fora tudo que é velho, joga fora. Faz, sabe, um tanto assim de topoé, de coisa que você vai dar, o tanto que você vai jogar fora, o tanto que você vai reutilizar. Bom, enfim, tudo novo. Você vai ficar doido esse ano. Esse mês, então, que é o mês da renovação, é tremendo. E este mês, a gente tem a pedra do mês, que é a lápis lazuli. É a pedra azul. É a pedra dos amigos. Como é mês 1, amigos novos. Como é mês 1, amigos novos. Você tá sem turma, você não se enturmou, tá aqui a pedra. Meninas, meio do sutiã, aqui dentro. Bolso. Tanto faz. Então, você quer se enturmar? Você quer ter novos amigos? É este mês que você vai fazer isso. Está aqui a pedra. A pedra do mês 1. A pedra dos amigos. A pedra pra você se enturmar. Pra você ter colegas. Sabe, de repente você tá lá trabalhando e as pessoas te rejeitam. Tá aqui a pedra. Põe em cima da mesa, põe em cima do computador, põe entre os seios. É a pedra pra você se enturmar. Acontece que esse mês... E aí eu coloco aqui, tá? Eu, na minha casa, coloco na planta. Eu acho super legal. A pedra vai adorar a terra. Afinal de contas, ela é um osso da terra, né? A pedra é o osso da terra. Saturno, que representa este ano, especialmente esse mês que vem vindo, é tudo que é seco, frio, árido, extremo. Saturno é cinzento, doentio, pálido. Saturno cuida dos cemitérios, das cavernas. Só pra você ter ideia. Do silêncio, dos locais abandonados. Então, do minério. Do minério, que eu digo, da mina. Vamos descobrir um monte de coisa esse ano. A turma vai entrar nas minas adoidado, porque é de Saturno, e vamos descobrir um monte de pedra preciosa, etc. E no corpo humano, esse mês e este ano é ligado ao osso, ossos, você pode ter dores nos ossos, unha, quebra de unha, pele mancha, mancha e queda de cabelo. Eu tô falando ruim pra depois falar o bom. É isso, Saturno, e é isso, o Molu, que é São Lázaro. São Lázaro é dono das doenças, e é ele que leva a gente pra Deus, ele que enterra a gente. Vocês sabem, mas ele fica no cemitério enterrando as pessoas. Levando pra Deus. São Lázaro e o Molu. Então, muita gente esse ano doentinha, você tenta esse mês já começar bem, tenta não ficar doente esse ano. As doenças crônicas e as depressões vão ser terríveis esse mês e o ano todo. As pessoas vão ficar apáticas. Vai ser bom pros velhos. É um ano, porque São Lázaro e o Molu é um santo dos velhos. Então, velharada, eu sou velha. Nós vamos estar em todas. Nós vamos fazer academia, nós vamos fazer tudo. Tudo. Quais são as pedras que devemos ter esse mês e o ano todo? Tá aqui. Onyx, obsediana. Elas são parecidíssimas. Pretas. Onyx, obsediana. A obsediana é a pedra da revelação. Ah, você quer uma revelação? Tô parecendo crente, né? Você quer uma revelação? Você coloca dentro do seu travesseiro a pedra obsediana. No dia seguinte, você acorda sabendo o que você quer. Legal, né? E aí a gente tem a Onyx, que ela tira, ela te dá, ela te estabiliza a energia do lugar. Tá tudo ruim? Vai tudo pra ela e você fica zen. Então, essas duas pedras são muito importantes. E agora, nesse mês de janeiro, você não vai poder deixar de comprar. Você pode comprar no meu site, que é o www.marciafernandes.com.br. Qualquer pedra dessa, você liga lá no 3711-0180, porque essa pedra é difícil de achar. Tô, essa aqui. Pedra de São Lázaro, você que tá doentinha, você que não quer ficar doentinha, você que quer fartura, você que quer tudo de bom esse ano, tá aqui. A pedra de São Lázaro. A pedra do papai que vai cuidar da gente, que é o Mulu, esse ano. E vocês estão achando que vai ser uma moleza? Tá bom. Tudo, tudo muito sério. Eu já disse em vários lugares, e aqui também. É o ano do pai severo, ó. O Mulu assim, ó. Vamos ver se você... Cadê aquele cara lá, meu filho? O que ele tá fazendo de bom? O que ele tá fazendo de ruim? E aí? Vai ter represário? Você imagina o que vai acontecer na política. Tudo que for falcatrua vem à tona. É o pai severo. Ele vai puxar a orelha. Não tem jeito. Não vai ter jeito. É um ano difícil, mas é um ano sólido pra quem trabalhar muito. Eu tô dizendo assim, trabalhar muito é muito. É um ano de trabalho duro, mas é um ano de renovação. Aproveita esse mês de janeiro, gente. Usa essas pedras. Pega a pedra lápis azul pra você ter amigos, colegas, etc. Faça da tua vida uma coisa mais... Pensa assim, esse ano eu vou ter que ser sério. Acabou a brincadeira. Eu vou engatar primeiro. E começa esse janeiro pensando nisso. Com uma pipoca. Pega um pouquinho de... Um monte de pipoquinha, que você vai estourar, sem sal, tá? Pega umas tigelinhas pequenininhas. Põe uma embaixo da cama. Põe uma no banheiro. Não precisa ninguém ver. Uma vez por mês, põe numa segunda. E uma vez... Hoje, por exemplo, esse mês. Põe na segunda-feira. Quando for o mês que vem, você troca. Joga aquela e põe outra. Que é a pipoca de São Lázaro. Pra nossa saúde. A pipoca de Omuru, tá? Eu acho bacana. Acho um ano difícil, mas eu, como trabalho demais, vou ter muito sucesso. Você também, que trabalha demais, vai ter muito sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se cuide nesse mês de janeiro. Um abraço! Bom, pessoal, eu tô aqui, ó. Dá uma olhada no geral, pra bagunça que tá pra gravar pra vocês. Tudo, tudo, tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube. Mas curtam mesmo, pra eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro, né? No YouTube. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tô todo dia, em todos esses lugares, fazendo o melhor de mim. Tá aqui a zona que vocês estão vendo, mas é um estudo. Tudo que eu passo pra vocês tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço!